A Igreja nos ensina a passar. Em meio aos tormentos, em meio às dores da vida, nós todos estamos aqui de passagem e nós temos as nossas doenças, nós temos os nossos problemas em casa, nós temos as dissensões familiares, aquela primeira semana do casamento, que magnífica semana do casamento, não dura eternamente, ela passa e passa para a segunda semana e passa para a terceira semana. E ficam aqueles desencontros, aqueles desencaixos que não deve trazer tristeza, não deve trazer amargura, desde que eu tenha Deus no centro, desde que a minha alma se alegre no meu Deus. A Igreja nos ensina a passar. A Igreja nos ensina a passar. Sabendo que essa vida é uma vida de prova, sabendo que nós não estamos aqui eternamente, mas que nós caminhamos para a eternidade e que nós vamos viver eternamente com Deus e que Deus vai encher minha alma de alegria. Todas as minhas aspirações de alegria, todas as minhas aspirações de felicidade vão ser atendidas na visão beatífica e no céu e eu vou estar plenamente contente, sem nenhuma aflição, sem nenhuma amargura, sem nada, porque Deus vai atender tudo aquilo que é aspiração minha. Então, em função de Deus, eu sei que tudo passa. Eu sei que é preciso considerar as coisas como tendo vindas de Deus, considerar a minha situação como sendo uma situação que é uma prova. Eu aceito tudo com um exemplo extraordinário diante de mim, que é nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E é por isso que nas igrejas procura-se colocar Cristo bem no alto e na atenção de todos, porque ali está a verdadeira alegria, considerar a cruz como um mérito, como um dom de Deus. A cruz é um instrumento que nos leva à luz. A cruz é um instrumento que nos leva à luz. Curar as feridas da alma. E que lá vai a pessoa morrer por causa de uma ferida, então atendemos. Mas, as feridas da alma são muito mais dolorosas. Aquela insatisfação, aquela decepção, aquela desilusão, aquele tormento, aquele desencaixe, aquela incompreensão, aquela falta de reconhecimento, aquela falta de retribuição. Eu dei tanto e acabou acontecendo que recebi este desaforo, recebi esta desavença, recebi. Enfim, é a vida que nos faz a alma ficar ferida. E para curar essa ferida com o homem. Aonde encontrar a solução para tudo isso? É o que diz Isaías, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Exulto de alegria. Sim, porque é a graça que nos enche de alegria. Viver o que se diz de fato. Viver. Viver é viver em função da graça. Viver em função da religião. Viver em função de Deus. Essa é a alegria que não nos abandona se nós pusermos Deus no centro. O único ser que apaga este fogo, este anseio de felicidade, que é a felicidade infinita, porque eu quero esta felicidade infinita, porque foi criado para esta felicidade infinita. O único ser é Deus. O único ser é Nosso Senhor Jesus Cristo. O único ser é a religião. O único ser é ter a graça de Deus.